a boca rapaziada seja bem vindos a mais um episódio da saga de dark souls eu comecei aqui para pegar minha souza e peguei a divine bless lá e eu já fiz esse pulo aqui mano acertei da primeira vocês não vão acreditar porque eu não gravei mas eu vim aqui só pra nós falar com esse imbecil aqui e vou comprar fragmento de titanita o foda que eu não sei em quantas eu vou comprar vou comprar só 8 depois eu vejo não sei se é o necessário tá ligado não me contaram ainda e tem um bicho aqui né não não tem não tá de gosto é mais aqui embaixo e porque que eu tô meio que voltando aqui né velho vou voltar aqui na bonfire já melhorar minha arma não que vai ter combate né agora agora eu vou levar pra nor london mas vou deixar aqui engatada engatilhar mano cadê minha arma velho ah caralho é verdade mano olha isso cara por isso que eu não me lembro muito da dark souls eu tenho que fazer fazer agora o upgrade na arma que não é essa velho tô triste velho eu vou para caralho mano eu vou com arma muito bosta agora nas áreas velho eu já queria ir lá para o nossa eu não fiz o paint and the word caralho eu poderia voltar tudo né mano poderia cara você que eu volto cara a vovô isto e eu não tenho a chave é então a chave ficava lá embaixo lá naquele npc basicamente aquilo ali é um atalho mano a foto eu vou fazer as coisas quando eu tiver o warp liberado agora vou jogar que nem um nubão aqui beleza porque eu tinha que voltar lá naquela primeira área lá no começo matar um boss e pegar peculiar doll que vai liberar uma área entre aspas secreta né mano é tipo é uma área bem opcional e eu não pei velho ai meu meu deus cabeça branca boladão tá beleza cara vou fazer a norlondo como um ser ser que nunca jogou dark souls cara fogo nessa velho smog o smog e o dragon slayer vai é smog ormsteen quem que é ormsteen não é smog ormsteen não mano então lembra do sentimento que eu falava com dark souls tipo tu olha pelo cenário tu pensa caralho será que dá para ir lá e tal mano a norlondo tipo deixou esse meu meu sentimento lá nas alturas velho e sabe o que que é louco que se tu olhar pelo cenário tu pode ver que é a norlondo lá tá ligado aqui a gente tá numa muralha ó mas aqui embaixo ó é o sense fortress ali ó bem ali na direita é o sino da gárgula lá embaixo lá onde é que a gente brigou com elas entendeu isso cara isso que fazia dark souls ser o diferenciado da época tá ligado acho muito louco que não dá pra enxergar muitos os mob né dá pra enxergar a gárgula lá embaixo mas tá de boa não quero briga com esses caras aqui não tô tranquilo normalmente eu matava eles agrando né mano não lembro como é que eu agravo consegui agrar um por um deles lá vai ser outra área que a gente vai lá é a biblioteca do duque os cachorro aqui em casa já começaram a enlouquecer olha o efeito mano da bonfire e aqui tá a firekeeper dessa bonfire né não lembro o nome dela eu vou ter que ver porque cachorro tá latindo aqui mano pra quem não sabe eu moro pra fora fora da cidade então então como eu tava explicando eu moro pra fora né então se os cachorros enlouquecem aqui tem que eu forçar êxitos né não tem nenhuma firekeeper só eu posso matar ela e pegar uma firekeeper só é sempre interessante a gente saber disso e aqui eu vou botar hp mano que agora o bicho vai pegar tá ligado enfim mano que que eu tava falando não sei ah é tá aquela npc ali é mano pô e ela faz parte de uma das covenantes mais foda cara que é a covenante da lua da lua não sei o que mano basicamente é uma covenante de pvp o levador tá aqui me esperando nice a covenante de pvp onde a gente tipo a verdade a gente vai atrás de uns cara aí mano tipo é a covenante que vai atrás de outros players que matam players ou mata npc alguma brisa dessas aí velho beleza filho faz o seu movimento que eu não tô enxergando tá tomou carregadão bolado tomou na cauda tomou outro golpe boladão tomou outro golpe boladão cara que eu estou tranquilo tóxi arrou tome aaa 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 ai ai foi injusto aí cara porra o combate tava marotão Ah, mano, vai que bicho filha da puta, velho Fica voando Vai, filho Vai, filho Vai, filho Caralho, velho Pô, foi essa? Eu tô morrendo aqui, cara Pô, eu não consigo me concentrar na jogatina, tá ligado, velho? Puta, que pariu, mano Aqui Ganhei um bom fire, ganhei um êxito Cara, eu odeio Mano, essa parte, sinceramente, a gente vai correndo a câmera Ela dá uma dançadinha aqui, ó Ah, ela não faz mais isso Eu acho que é no Dark Souls 1, normal, velho Nesse aqui, eu acho que consertaram Ih Tá aí, mano Pô, essa área aqui é a área É a área que tu pensa, porra, me azar Que tu dá muita écula, sabia? É me azar que o criador do Dark Souls 1 Não lembro mais Mano, e o cara, ele me deu um tapinha só e Porra, machucou, hein? Tá machucando Ai, ai, vamos ver se eu consigo fazer Esse caminho aqui Sem me escafeder, velho Ixi Fica aqui, ó Isso Se tu fica na diagonal assim, ele vem te bater E ele é otário, né? Se não me engano, dava pra dar um pulo aqui Uma escapada bolada Não, ele vai ficar jogando faquinha de longe, né? Que nem um pulso Ai, meu Deus Ai, cara, por que que eu guardei a arma? Morre, morre! Ah, velho O cara caiu Nossa, nem pudendo Eu chego no boss nesse episódio, velho A Norlondo, cara É um lugar, porra, definido da puta Tá ligado, mano? Aqui é realmente Aqui eu acho que é o meio do jogo, tá ligado? E, porra, quando Sempre quando eu chego aqui Eu fico repensando a minha vida, cara Por que que eu escolhi Dark Souls, aí? Pra ser o O jogo pra gravar Eu não sei, mano Cara, por que que fez taunt? Ai, caralho Nossa, coisa que eu perco, hein? Mentira Foda que eu fico falando, cara Eu fico falando bosta Eu achei, cara Eu juro, cara Eu achei que hoje já tá mais animado Pra ficar falando Merlins Ahn, no vídeo Mas, cara Eu tô Tô gripado, cara O que que tu quer de mim? É o terceiro dia da gripe, mano Quem fala que gripe dura três dias, velho? Porra, eu fico de xereca com isso, cara Ah, ó A câmera dá uma mexida sozinha, sim Fica não pra sair correndo, né? Porra, bom demais, hein, filho Ainda bem que o cara é um otário Oh! Porra Eu queria... Mano A minha vontade é de sair ruchadão E foda-se, cara Oh, tem um bagulho, mano Apareceu no meu YouTube hoje Ah, eu achei um assunto legalzinho pra falar no vídeo Achei o... Achei? Não, não achei Apareceu do nada na home do meu YouTube Um vídeo do SMzinho jogando Dota, velho E a questão não é o Dota em si É o SMzinho Cara, o SMzinho, velho Eu conheci ele quando ele fazia vídeo The Dark Souls 1 Game mais oito, velho Tipo O cara pegava um save com um boneco level 60 Tipo, as pessoas jogavam Com um boneco Até o... Até zerar o jogo umas oito vezes Com um boneco fudido E daí ia lá e passava o save pra ele Pra ele jogar Tá ligado? E essa era a graça, mano E tipo Eu não sei o que que a galera zoava muito SM... Meu Deus, cara Zoava muito SMzinho Que ele era ruim E os caralho, mano Porra Vai jogar, mano Velho, ele fez isso com Bloodborne, mano O cara ficou uns 40 episódios Num boss lá Meu Deus do céu Isso aqui salvou muito, cara Valeu, tetas da Guina of York Que estão aí Caralho, mano Ô, meu irmão É só falar no SMzinho Que eu jogo mal também Piada E cara, mano O SM... Ah! Cara ali, velho Que medo Que isso, cara Tava me esperando no cantinho aqui Ó, pai, saí Cara Tá muito bom, velho Fazer essa série de Dark Souls Porque eu não lembro nada Tá ligado? Qualquer coisa que eu não tô esperando Eu tenho uma reação Genuína, velho Eu fico assustado Ai, ai E cara O SMzinho, velho Querendo ou não Hoje em dia Ele é um streamer Bem famosinho Essas paradas aí Mas SMzinho Era um dos poucos, cara Que fazia vídeo de Dark Souls Tipo, vídeos de PvP Tipo Sei lá Quando o Dark Souls Começou a ficar mais Mais normal Pra galerinha aí Mais comum Que não joga jogos difíceis Já existia, sei lá Os vídeos de tutorial De maluco testando build Lá do Do Tática DS Do Era Game Sei lá Mas quem fazia Esses vídeos aí Mas o SMzinho Puta que pariu Mas o SMzinho, velho Ele Ele Ixi Olha o hitbox bizarro Mas o cara Tava antes Ele tava antes Dessa galera aí E o cara Mano O cara era meio visto Como o embaixador Do Dark Souls Algo assim, né Do Souls-like, né Sempre que eu dei A lançar um novo Souls-like, né Da From Software Todo mundo já ficava Caralho, mano O SMzinho vai jogar E os caralho E isso era quando o canal dele Sei lá Tinha uns 60 mil inscritos E esse caralho Que pra mim é bastante, né Eu com os meus dois inscritos Dois mil inscritos E E daí lançou o Elden Ring Ele tava jogando em live, né E ele não tancou, velho Ele não tancou o público Tanto que rolou meio Entre aspas Não foi bem treta, né Porque não rolou treta Mas rolou umas alfinetação Porque os viewers dele falavam Eu não sei como é Que tu tá demorando tanto aqui Ai, caralho, mano Tu tá demorando tanto Mano, tu não rola Pro bagulho aí, não Não sei como tu tá demorando tanto Nesse boss O Alan Zoca Passou de primeira E o Alan tava jogando De mago, né E pra quem não sabe Mago Cara, qualquer Qualquer build Que tu faça Em Souls-like Que onde tu ataca De longe Tipo, tirando arco, né Build de arco É meme Mas É Essas builds Que tu dá muito dano De longe, velho É o easy game É o modo easy E aí Rolou Alfinetadas, né Do público Do SMzinho Ih E agora Passo isso aqui Vai daí, meu irmão Não cai Não cai Fica tranquilo Tanto que esse meu costume De falar Filho E os caralho Não, não caralho Mas filho e tal Eu peguei E assisti muito SMzinho Enfim Eu não assisto Mais SMzinho Porque era legal Ver ele jogando Souzo, né E eu não terminei A história, né Ele ficou de xereca Com os viewers dele Meu mano O solar não tá aqui Puta que pariu Eu Eu tô fazendo As questlines Tudo cagado Pelo visto, né Filho Nossa O Brody O Brody fica triste E aí O cara tava lá Streamando The Boss E ele não Tancou o Boss Teal Dos viewers dele E ele Eu acho que ele Não terminou Eldering Eu não sei se ele Terminou em off Mas eu sei que ele Não terminou Na stream dele lá Porque ele também Ele tava jogando Eldering Do jeito dele Ele não Upava o boneco Quando Ele não ficava Upando muito o boneco Tá ligado Ele não deixava O boneco dele Muito forte Porque ele queria Sofrer e tal Ele queria Tipo A graça do jogo E eu entendo Esse feeling Do SMzinho Assim Aqui não tem bicho Não, né Eu não me lembro Aqui é o Sete do Meu Deus Eu vi a correntinha E eu me arrependi Eu tanquei Poxa Ele não levanta Não Caralho Tá safe Tá safe Tá safe Vamos fazer Aquele esquema Lá Puceta Eu não consigo Terminar o Raciocínio Aqui, cara E eu não sei Cara Se ele joga Mais Souls Like Tá ligado Porque Mano Eu entendo Ele, mano A comunidade Não rolou Comigo isso Porque, né A minha Primeira série Lá de Dark Souls E a do 2 Foi bem O meu canal É Underground, né Então Whatever Eu vou tirar isso aqui Pra não ter peso Tô peladinho Tá suave Ah, boa, filho Aí Que é massa, mano A comunidade, velho Os seus likes Ela é chata Pra caralho Tipo Tem uma parte Nossa senhora, filho Tem uma parte legal Que é a galera Se ajudando E tal Dando dicas Isso aí É muito maneiro De se ver Numa comunidade Mas tem Aqueles caras Com ego Lá na puta Que o pariu Velho Do tipo Nossa, cara Como tu sofreu Nesse boss Eu, na minha primeira vez Matei de primeira Com tal arma E não sei o que Eu Eu que não tenho Um braço Matei esse boss Aí E os caralho E daí Porra, cara Ninguém tanca É Elite É, né Então Realmente, cara Dá pra entender Como a comunidade Souza E tipo Tem galera Tem streamers Mais Mais normes Assim Que Não faz Live Ou A galera Não faz Vídeo De Dark Souls Alguns, né Talvez Hoje em dia Não seja mais assim Mas teve uma época Lá Do Do De Corona Que todo mundo Tava na internet Enchendo a porra do saco A galera Não queria jogar Dark Souls Isso aqui é um Mimic também, né Puts, é? É Cara Eu não me lembro Eu não lembro Mais Morrer Tá bom Cala a boca Cachorro filha da puta Meu Deus Aconteceu de novo Eu não tava nem olhando Pra tela Meu Deus Esses cachorros São chatos Pra caralho Nem sempre Saiu essa porra Meu Deus Cara Outro mímico É É a corrente É aí que a gente Vê a diferença Se é um mímico Não É É Caralho Cara Eu Cara Era aqui Que eu sempre me prestava Pra Aê mano É isso aqui Símbolo da avareza Eu não jogo Dark Souls Sem ter um símbolo da avareza Dropado Por que rola um farmizinho Aí mano Se tu quer farmar Uns bagulhinhos E é isso Cara Porra Amava ver SMzinho Amava Nossa Que gay Adora Ui papai Será que tem uma mensagem De mim aqui Requer traseiro Tente segurar com duas mãos Ok Olha o cara aqui Eu curtia muito Ver o meu menino Em mundo azul Orelhudo Jogando Dark Souls Tá ligado E Não tenho mais essa felicidade Cara E tá tudo bem Que nem eu Né cara Pô Eu sou um cara Que ama Os like Que tava fazendo Vídeo de jogo De gacha Porque era o que dava certo E eu também tava gostando De jogar também Não é Não é Não é como se eu tivesse falando Que eu tava me forçando A fazer algo Né cara Nem longe disso Se eu forcei alguma coisa Foi quando eu comecei a fazer aqueles vídeos Lá onde Onde era só Gameplay E não tinha comentário Não tinha nada Nada né Aquilo lá Realmente Foi Lamentoso Da minha parte Cara Por isso que eu logo Dropei Ai 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 Cara Porra cara Porra Vem então Ó Ó Ó Se eu ia pegar ele no backstep Ô Morrei E o medo cara Foda que Tem um skip ali Né Eu não tô fazendo nenhuma Das artimanhas De Dark Souls Foda-se Tipo Dava pra pular Eu tava aqui né Não dá pra gente Vem aqui Dá pra gente pular E cair Bem aqui Nessa escada Que aqui é o caminho Né filho Ai Tem uns atalhos Uns negócios estranhos Aqui mas Nem quero saber disso Cara mas Ah Tá É verdade Eu não Nossa Velho Eu não tô humano Filho Ai cara Ô na moral Puta que pariu Desses gigantes Eu vou ter que matar Eu vou invocar meu menino Solaire Eu não sei se a questline Foi pros caralho Velho Mas talvez A sign dele Ainda possa aparecer né Talvez o Solaire Ele esteja lá No Na convenante dele Mano Tenho quase certeza Tá Abrimos um atalhinho aqui Ah tá Beleza Eu lembrei que tem uma bonfire Aqui na Na minha esquerda Só vou ter que passar por esse cara aqui bolado Gigante emocionante Ô na moral velho Ô O design dos inimigos do Dark Souls Velho Não tem cara Não tem nenhum jogo Que vai ter um bagulho legal Dark Souls 2 Tem designs bosta O 3 cara É legal Mas nunca serás Mano Nunca serás Dark Souls 1 Não tem velho Não tem velho Pra mim é o melhor É o melhor jogo Da série Souls Não é o melhor A melhor jogabilidade Nada né Tipo questão de dificuldade Onde é que é mano O caminho da bonfire era aqui pra cima Olha aqui Não Aqui Eu vou muito pra cima filho Ah tá Beleza Cara Eu não lembro Eu não lembro os caminhos velho Foda-se cara Já deu 20 minutos Mas eu vou lá tentar matar o boss Porque sim Eu vou melhorar aqui a minha arma também Isso se der né Pra melhorar aqui no gigante gostoso Emocionante E não Ficou uma bonfire aqui velho Não tinha uma bonfire por aqui Nossa velho Não tem bonfire aqui não velho Ixi filho E agora Eu mato os dois boss Sem Ah eu faço aquele meu skipzinho Daí Ah cara Que esses cachorros tem mano Olha a boca aí Filho da puta Meu Deus cara Ah Acho que eu vou O próximo episódio Eu vou matar o boss Na moral Não é reforçar né Ah A boca cachorro É a escama do dragão No dragão Mano Que que eu quero saber Do dragão Ih É É só lá no André Cara Puta que pariu Velho Eu gastei só A toa Comprando coisa E É só lá no André Mano Que eu deixo a arma Mais 6 Nossa velho Mas bom velho Eu vou voltar lá Pra bonfire E Eu encerro aqui o episódio Que a gente não fez nada Morri Fiquei falando bosta E saudades de SMzinho E Que é pai hoje em dia Nossa Muito louco a vida É isso velho Deixa o like Nos seus mais episódios Da saga de Dark Souls Um beijo abraço Eu fui Falou E aí É isso aí? É! 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 Oh meu Deus! Oh, hell no! É isso aí?